Muito boa noite, pois o machismo está na pauta do dia, aliás na pauta da semana, porque depois que o ator José Maia admitiu que era machista e pediu desculpas em carta aberta, não teve quem não comentasse esse fato, aliás o programa Panorama hoje abordou muito, profundamente esse fato, o ator ele se disse fruto de uma geração em que atitudes machistas são disfarçadas como brincadeiras e piadas e nós convidamos para o programa de hoje dois jornalistas de diferentes gerações para debater um pouco sobre machismo, sobre assédio, sobre todas essas questões, são eles o jornalista José Luiz Prevdi e o jornalista da Band Felipe Duarte e você pode participar da nossa conversa, aliás você deve participar da nossa conversa através do WhatsApp e o WhatsApp da TVE é 984-516352, está aparecendo no vídeo, de novo, 984-516352 e este programa, ele está sendo transmitido diariamente ao vivo no site da TVE, site da TVE, TVE.com.br barra TVE, traço ao traço vivo e hoje esse programa está em todas as plataformas digitais, está no Facebook, no Twitter, no Youtube e tudo aí você pode acompanhar este programa, então deixa eu dar boa noite aos meninos, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. A gente decidiu fazer um programa com os rapazes, com os meninos, porque as mulheres falaram muito durante a semana, agora a gente pode acompanhar também durante o panorama. Eu queria ouvir um pouco de vocês, a opinião de vocês sobre esses fatos, começando essa questão do José Maia, essa questão de que se fala do assédio, a questão desta provocação toda. Fala, Felipe. Bom, boa noite, boa noite a todos, boa noite. Eu creio que, pelo menos é o meu ponto de vista, a questão do assédio, ele provém da sociedade que é machista, a nossa sociedade infelizmente é assim, muito provavelmente eu já cometi assédio e não recordo, no momento que me dei conta disso, passei a me policiar, todas as atitudes que a gente toma durante o dia a dia, denota sim uma questão machista de superioridade do homem que pode a qualquer momento se sentir na autoridade de meter a mão com uma mulher, literalmente ou não, no caso do José Maia foi literalmente, que colocou a mão na genitália de uma mulher e achou que isso era uma brincadeira, quando na verdade não, é uma agressão. Isso é uma agressão e muito forte. A gente vai colocar em pauta, logicamente, essa questão e tantas outras, mas eu acredito que tudo isso começa pelo debate. A sociedade, infelizmente, é machista. A gente tem que discutir a sociedade para depois chegar até essa questão do assédio. Prédio. Pois é, o gancho da história é essa menina que foi assediada pelo ator, né? Mas ela, eu li detidamente a carta... Ela foi constrangida publicamente. Não, tudo bem. Mas eu li a carta essa que ela fez com toda a calma, li duas vezes a carta dela e tem coisa ali que, lógico, eu não vou colocar em dúvida jamais o que ela escreveu, porque eu acho que ela escreveu com sentimento mesmo, com... Aquilo realmente é o que aconteceu. Mas tu pega a coisa assim, Lina... Por exemplo, ela foi assediada durante oito meses por ele, né? Segundo ela diz na carta. Oito meses. Aí eu penso assim, na minha, sei lá o quê, se é ingenuidade ou não, mas qualquer... Celular de qualquer pessoa, né? Eu estou indo, eu não estou falando no geral, Felipe, eu estou indo já lá dentro da coisa. Tu pega o celular de qualquer pessoa, tem a possibilidade de ter um gravador de voz. Então ela poderia, por exemplo, depois do primeiro ou da segunda tentativa do tiozão lá, da Globo, ela tem escondido um gravador e gravado as bobagens que falava com ela. Poderia, por exemplo, alguém, poderia, estou dizendo poderia, alguém gravar, filmar o que o cara fazia com ela, as bobagens que o cara falava para ela, não podia? Podia. Mas ele tinha testemunhas. Não, mas vê bem. Mas poderia gravar, deixa só, na minha sequência, vamos lá. Então poderia gravar a voz do cara fazendo, falando as bobagens que falou para ela, que eu acho que realmente falou mesmo. Porque o cara mesmo é um babão, um vovô babão, um cara babão com 60 e tantos anos, 67 anos. E ele já carrega essa fama de garanhão, né? De garanhão, né? Porque eu sou o cara. Só que ele não é mais o cara. Ela podia brincar com ele, chegar e dizer assim, vem cá, tu quer o quê? Que eu troque a tua flauda geriátrica aí, tal coisa, né? O cara de 67 anos está em cima de uma menina de 20 e poucos, achando que ia conquistar ela. É uma grande bobagem. Então, assim, ela poderia pegar as amigas dela, por exemplo, porque ela deve ter muitas amigas, o próprio pessoal da Globo, e botarem todas, botarem todas as amigas e amigos dela, botarem nas suas chamadas redes sociais, em Facebook, em Twitter, seja o que for, no YouTube, botarem essas gravações do babão, do velho babão, bobalhão, acediando essa guria. Mas, Prevd, ele... Mas por que que não? Mas tu já pensasse que ele é o ator... Mas e daí? O ator, ele é o galã da novela das nove, o mais importante. Mas não é palavra contra palavra, Lênor. Não é palavra contra palavra. É uma imagem, ou é o som, de um cara que está acediando a mulher. Eu quero ver alguém ir a ser contra ela por causa disso. Ah, poderiam botar ela na rua? Ele poderia botar ali, mas eu duvido, Lênor, sair reempregada e ir em outro lugar. Mas, Prevd, eu acho que aí se levantaria uma outra discussão. E vamos cair de novo no machismo, porque poderia se levantar a seguinte possibilidade. Ela fez isso para ganhar dinheiro, em cima da fama do Zé Maier. Ou então, se chegou nesse ponto é porque ela deu mole. É a velha discussão, né? Por que que se passou a mão nela? Mas isso eu já ouvi muito, hein? Claro. Eu já ouvi muito. Essa é a discussão. Inclusive de mulheres, né? Na minha página no Facebook, eu tenho ali um monte de gente, tem 4.800, 4.000. Muita gente falou isso aí, que é ela que propiciou esse avanço dele. O que é uma grande bobagem, né? Claro que é. Pensa bem, é uma grande bobagem. Mas tudo bem. Mas eu acho que ela poderia ter feito um esparramo muito maior. Porque essa cartinha... Porque aquele negócio das atrizes lá, botarem camisetinha, né? Como é? Somos. Mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com uma. Parece um jogo de vareta, né? Se tu mexer, tirar uma vareta, mexe com todas, né? Mas é uma bobagem isso aí também. Por que bobagem? Tu acha que as mulheres não se sentem agredidas nisso? Mas, cara, é uma bobagem a campanha sair. É a mesma campanha do ano passado. Todo ano tem uma campanha. Eu chamo de classe média consciente, entre aspas. Então, o ano passado era o estupro. Esse ano é o assédio. Todo ano tem uma bobagem, entre aspas. Todo ano tem uma campanha dessas. Todo ano tem uma campanha dessas. Então, esse ano, a campanha da classe média consciente é contra o assédio. Como se nunca existisse. Só as meninas, as atrizes, entre aspas, também, da Rede Globo descobriram que tem um assédio. Então, como se só existisse assédio agora. Como o estupro foi o ano passado. Com aquela menina lá no morro, lá que 30 e tantos caras estupraram a menina. Como se... Pô, em Porto Alegre tem um estupro por dia. Um por dia. E o que isso significa? Significa que aí, quando uma menina teve uma tentativa de estupro com ela na redenção, fizeram um esparramo do cacete. Pô, desculpa. Mas é assim, fizeram uma onda terrível por causa do... A tentativa de estupro de uma menina na redenção. Só que estuprada aqui em Porto Alegre, uma mulher por dia. Pelo menos uma mulher por dia. E não acontece absolutamente nada. É coisa mais normal do mundo. Sabe onde eu vejo isso? Que é uma mulher por dia no programa do Gordinho. Tá, mas e quando as mulheres... Lá sim, aparece todo dia esse tipo de coisa. Pois é, eu não sei se o Felipe concorda. E quando as mulheres vão às redes sociais, quando as mulheres falam, isso aí sim, aí se consegue reverter a situação. Porque senão, uma mulher vai ser estuprada por dia em Porto Alegre ou 86% das mulheres, como numa pesquisa que foi divulgada há pouco, 86% das mulheres já foram vítimas de assédio. É, eu vou divergir do prévio, eu acho que não é uma bobagem. Eu acho que a gente tem que debater isso o quanto antes. Já era para ter debatido mais vezes, né? A gente está em 2017 e essas coisas ainda são normais. A gente trata como normal uma pessoa ser estuprada em Porto Alegre, uma mulher a cada dia. Não sei se é esse o cálculo, né? É esse, sim. Isso é muito grave. E na Argentina, no ano passado, se levantou também uma campanha no Twitter, nas redes sociais, hashtag NiunaMenos, porque também se estuprou, meninas, né? E aí, isso surgiu através das mulheres que se mobilizaram nas redes sociais para organizar esse protesto. E olha, eu quero de novo voltar ao debate. O assédio, o estupro, ele é só uma corrente do pensamento machista da sociedade. Nós agimos dessa forma. E sabe por quê? Olha o simbolismo disso. O homem não tem medo de ser estuprado. A mulher que caminha nas ruas de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Buenos Aires, ela tem medo de ser estuprada. Nós temos de ser assaltado. A mulher, se for assaltada, só assaltada, perigo ela agradecer a pessoa que o assaltou. Nós, homens, temos medo de sermos estuprados quando formos presos. Vamos para a cadeia. Temos medo de sermos estuprados. E aí, o que se diz dessa pessoa que é estuprada? Virou mulherzinha. Isso é o símbolo do machismo. É total machismo isso. Por isso, acabo saudando esse tipo de campanha. Acho muito salutário a gente combater o assédio sexual e, principalmente, não vou nem citar o caso. Filipe, eu retiro o bobagem, tá? Retiro o bobagem. Mas eu quero dizer, eu me referi... Só concluindo que eu vou chamar o intervalo e a gente volta a falar daqui a pouquinho. Rapidinho. Eu retiro o bobagem pelo seguinte. Eu fico irritado com esse tipo de campanha seletiva, sabe? O ano passado, teve uma campanha de estupro. Aí terminou, né? Depois daquele estupro. Agora, é o assédio, vamos ver quando vai terminar. Nós vamos entrar em maio. Ela pode acabar, isso é verdade. Não, em maio ela vai acabar. Tu tem dúvida disso como acabou do estupro. Bom, a gente faz um breve intervalo. Você pode participar desse programa. Nosso WhatsApp, nosso número do WhatsApp é 984-516-352. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Machismo disfarçado, machismo geracional, enfim, machismo. Nós estamos hoje recebendo aqui no programa dois jornalistas para discutir esse tema. É o José Luiz Previde e o Felipe Duarte, da Rede Bunch. E o Previde do seu blog, né? O blog do Previde, que é muito acessado, ele já falou aqui. Não falei nada. Não falou ainda? É previde.com.br. Previde.com.br. Eu não queria dizer que já tivesse falado aqui, olha só. Você estava falando, vocês estavam falando no bloco anterior a questão de isso que tu é esquemodismo, tu não acha que se tem que falar mais e cada vez que se fala mais sobre esse assunto, aí sim vai se reduzir o preconceito? Tudo bem. Tudo bem. Concordo contigo. É isso? Tá, tudo bem. Mas eu acho que as campanhas seletivas, elas não funcionam. Só isso. Continua. O ano passado teve a campanha do estupro e continuam sendo estupradas uma... Hoje, casualmente, eu vi lá na Band, o Datena é da Band, né? Sim. O Datena falando, mostrando um cara que estava todo roxo na cara, que ele tinha uma cadenetinha dos estupros que ele fazia. Imagina. Que ele tinha, ele foi preso porque 20 mulheres identificaram ele como estuprador, né? Continuou. Os estupros continuam, não é aqui em Porto Alegre, mas tudo bem. Imagina, se é quem é um por dia, tu imagina em São Paulo no Rio, quanto que não é. É muito pior. A gente tem que saber. Quer dizer, a campanha, foi legal a campanha? Tudo bem. Aquelas mocinhas falando, com aquelas caras dramáticas, né? Sendo atrizes para falar do estupro. Ah, tudo bem. Assim como estão sendo do assédio agora, ótimo. Legal. Mas só que essas campanhas terminam. Elas terminam e param, aí termina. Terminou de estupro, não se fala mais de estupro. A telespectadora Laís Legge, aqui no nosso WhatsApp. Laís Legge, médica, minha amiga. É, ela diz que concorda contigo sobre falta de filmagens e gravação. Ela não tem dúvida que o José Maia era agora mais plissado que sanfona do Borghettinho, fez o que fez porque acha que ainda é e que não é mais um garanhão. Eu acho importante a gente separar também o assédio do estupro. O José Maia não estuprou ninguém. Claro. Acho que nem as atrizes globais, ninguém quer que o José Maia seja preso. Não, acho que o principal debate é mudar esse pensamento, esse tipo de pensamento de que é só uma cantada. É, colocar a mão no seio, é uma cantada. Não é uma cantada, isso é uma agressão. E vamos inverter o jogo. Nós não gostaríamos, né, Prev, de sermos apalpados por alguém. Isso é horrível, né, cara? Ainda mais alguém que não nos atrai sexualmente, por exemplo. Imagina, eu não sou homossexual, respeito os homossexuais. Não sei, acho que tu também não é. Não sou. Mas imagina um homossexual, não tem nenhum demérito à homossexualidade, mas eu não me atraz sexualmente por ele. Eu não gostaria que um homossexual, por me achar atraente, me passasse a mão. E uma mulher? Possivelmente a minha reação seria uma agressão a ele, física. Então, quando a mulher reage dessa forma, eu entendo. Entendo perfeitamente. Sem dúvida. Qual é a diferença de uma cantada e de um assédio, na tua opinião, Felipe? Eu acho que o assédio é quando ele se torna de maneira insistente, né? Por isso, a cantada, que lindos olhos, né, algo assim. Um convite para sair, no momento que a mulher... Maravilhosa. Eu acho que o cara não pode dizer maravilhosa, não pode? Depende, depende. Não pode. Claro que sim, por que que não? Não sei, não sei no contexto que você está falando. Não, mas eu outro dia ouvi, Felipe, eu outro dia ouvi uma moça falando no rádio, eu não sei quem é. Ela dizia... Aí o cara perguntou justamente isso. Tá, mas como é que um cara vai dizer para uma mulher que ele está achando ela bonita, vamos ver, se sentiu atraída para ela? Aí ela disse assim, basta um olhar. Eu disse, ah, não, para com isso. Para com esse negócio, basta um olhar, né? Eu já ouvi a seguinte cantada, o Prev, de um senhor de mais idade, chegou para uma menina, mais ou menos ao estilo de Zé Maier, não chegou a apalpar, mas assim, assim, me deixa ser o teu Michel Temer. Aí não dá, né? Aí não é uma cantada. Poxa, você cantar de pedreiro, aí não dá. Já foi cantado por uma mulher? Para, meus áureos tempos. E como é que foi para ti? Ah, legal, tu fica tímido, né? Tu fica... Aí vem a tua timidez mesmo, né? Claro. E aí tu teria... E se tu não gostasse disso, como é que tu reagiria? Não, mas tu não tem não gostar. É muito pior se tu for... Pois é, eu não vou falar isso. Mas é muito pior isso que tu falou aí há pouco. Por quê? Ah, mas claro. Não, tudo bem. Mas eu acho que não tem não gostar. Tu te senti... Eu, no meu caso, eu me sentiria, me sentia até valorizado e tal. Eu tenho um filho que é... Os dois, meus dois filhos são muito bonitos. Eles já foram cantados até dentro de ônibus. Por mulher, não por nome. Por mulher. Ah, eu quero te conhecimento. Me dá o teu telefone e tal coisa. Isso já aconteceu com eles, sabe? E eles com namorada, com mulher e tal coisa. É. Eu já fui cantado por homossexual. Já que eu dei o exemplo, fui cantado por homossexual. Essa semana, inclusive. É, é. Mas não foi um assédio. Foi uma cantada. Então. Pois é, mas depende muito cada também, né? Da pessoa. O que tu acha que é o assédio e o que não é o assédio. É saber relevar, né? E deixar claro que tu não tem interesse. No momento que a cantada continua, se torna incisiva e invasiva, aí vira um assédio. E aí sim pode ser levado adiante. Como é que foi na tua casa, né? A tua criação em relação ao tratamento às meninas. Como é que foi a orientação, assim? Tu é de uma geração que tem menos de 30 anos. És um jovem. Como é que foi? Como é que foram tratadas essas questões na tua casa? Ah, sempre de maneira muito transparente, mas não se fala... Eu faço parte de uma geração, menos de 30 anos, como tu disseste, mas dentro da minha geração esse debate acontece. Nós debatemos. Eu tenho 29. E nós debatemos entre colegas, por exemplo, na Bandeirantes, até que ponto o José Maier tinha sido invasivo ou não, né? Poxa, e aí um dos meus colegas disse assim, ah, mas se meu pai não tivesse feito isso com a minha mãe, eu não estaria aqui. Mas é diferente. Ele não assediou a tua mãe, não foi às vias de fato, não estuprou a tua mãe pra tu nascer. Ele acabou seduzindo ela. Tem esse jogo da sedução, tu tem que saber separar isso. É bonito o jogo da sedução, né? Claro que sim. Aí sim. Principalmente quando é correspondido, aí melhor ainda. Mas agora, é aí que tá, né? Se não é correspondido, isso aí eu tenho desde guri, de pré-adolescente até. Se eu acho uma menina bonita e a menina não... No meu tempo lá de criança mesmo, né? E ela não me correspondeu, vamos dizer assim, eu parto pra outra, né? Claro. Eu não fico enchendo o saco, eu não fico indo em cima, como esses caras fazem, até sequestrar a mulher, né? Todo dia também tem isso aí, né? O cara vai e invade a casa da mulher, quer matar a mulher, não sei o quê, porque a mulher não gosta mais dele. A gente costuma ver essa confusão da cantada pro assédio nesse período que a gente viveu agora do carnaval. Isso é muito comum, né? Porque é festa, é carnaval. Então, dá uma cantada, o cara chega na menina, dá uma cantada e ela diz, não, não quero, não gosto, não tô afim. Mas é carnaval, vem cá, puxa pelo braço, atira a cerveja. Aí é uma série, é uma agressão. E vocês sabem que neste carnaval, no Rio de Janeiro, se registrou, houve um aumento de 80% no número de agressões a mulheres em função disso que tu falava. Isso é completamente lamentável, né? Sim. E por quê? E a origem disso, então, Prevdi, assim, tu achas que vem da onde? Essa origem desse machismo, ou seja, de fazer imperar, não reconhecer igualdade. Pois é, eu acho que aí tem tanto adjetivo que tu pode colocar nisso aí, não só apenas machismo, mas é um cara assim, um idiota, um boçal, né? Mas aí, eu acho que... Mas a maioria é assim. Pois é, então, eu não sei se isso aí tem a ver com machismo ou feminismo, entendeu? Mas é uma coisa tão idiota, tão boçal esse negócio, tu forçar alguma coisa, né? Mas, Prevdi, por que a gente não vê o contrário, por exemplo? A mulher sendo insistente, te agarrando pelo braço, te jogando cerveja na cara porque tu não quer dar cerveja nela. Mas eu acho que também é uma coisa idiota, né? Não, mas a gente não vê isso. Aí entra o machismo, porque o homem, ele é educado a se sentir superior à mulher. Nunca te aconteceu disso? É meio homem das cavernas, arrasta pelo cabelo e vai pra minha cavera, né? Tá, mas me diz uma coisa, nunca te aconteceu isso? Tu tá com a namorada, com a tua esposa, sei lá o quê, e uma outra menina dá em cima de ti? Já, já aconteceu. Ah, pode ser. Mas é uma cantada. Mas é a mesma situação. Não é cantada, tu tá com uma... ele tá com a namorada, pô. O cara tá com a namorada, vem uma outra... periguete, seja o que for, e dá em cima de ti. O que que significa? Isso aí é o quê, né, cara? É o quê? Machismo também? O que que significa feminismo pra vocês? É algo que ainda assusta? Eu te peço que tu leia, que tu tenha uma voz bonita, dá uma lida. Mas vai respondendo a minha pergunta que eu... Eu não sei. Porque ela fala de machismo. Ela fala de machismo das mulheres, né? O Previde trouxe um artigo aqui de... Não, meia dúzia de palavras. De uma médica que fala que existem muitas mulheres machistas. Ou seja, que não reconhece essa diferença. Mas eu só quero colocar o que que é o feminismo. A palavra feminismo, ou o que o feminismo representa, assusta vocês? É que, infelizmente, o feminismo, ele tá muito ligado à política, né? E nesse momento que a gente vive totalmente bipolarizado de política, a política no Brasil, o feminismo virou algo de esquerda. É uma bandeira comunista. É feio ser feminista. Inclusive a mulher... Não. Existe... Olha que barbaridade. Existem mulheres que dizem... Eu não sou feminista, eu não preciso do feminismo. Precisa, inclusive, pra opinar. Graças ao feminismo, você está opinando. Você, mulher, está opinando. Eu saúdo o feminismo. O feminismo é a luta pela igualdade, inclusive pra opinar, pra buscar espaço no mercado de trabalho. É isso. É exatamente isso. É lutar por não igualdade, equidade. Porque a mulher também não... Ela não vai ocupar o mesmo espaço do homem. Existem alguns empregos, lógico, que o homem tem que ocupar, braçal, tudo mais. Mas é equidade, é direito a ganhar o mesmo salário e ocupar o mesmo espaço. Isso é muito legal, mas aí não precisa ser o outro lado de feminismo, né? Porque eu cansei de ver. Vocês também, todo mundo deve ter visto, em campanha eleitoral, aparece uma mulher assim. Eu, enquanto mulher, feminista e mãe. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, esse aí... Aí eu exagero da coisa, né? Mas eu acho muito legal que a mulher conquiste seus espaços, mas tu não precisa de taxar de feminismo, né? Mas por que não? Mas por que taxar de... Uma coisa de feminismo? Tu tá dizendo que isso aí já virou sinônimo de... Não, quem é feminista é de esquerda. Eu tenho 30 segundos pra cada um. Isso é uma bobagem, é bem errado, né? É uma bobagem. Eu tenho 30 segundos pra cada um. Vocês querem falar sobre o quê? Por exemplo, em 30 segundos... Bom, a minha proposta é essa. Claro que a gente tem que debater a agressão, o assédio, o estupro, mas principalmente mudar o pensamento da sociedade. Nós ainda somos machistas. A mulher é machista, o homem é machista. E não, temos que todos estarmos no mesmo patamar. Prevd, tu também. Eu te acho maravilhosa. Sempre te achei. Nós nos conhecemos há muito tempo. E isso aí o que é? Isso aí é... Como é a sede? Isso não é a sede, né? Isso é um baita não elogio que eu faço, que eu sempre fiz pra ti, né? É isso. Você foi meu colega lá há muito tempo. Nem interessa quanto tempo, né? Bom, agradeço então a presença de vocês hoje aqui, aos nossos debatedores. Agradeço a você, a sua audiência e o Debate TVE volta na segunda-feira, às 8h30 da noite. Até lá.